LEONARDO!!! Vocês sabem me informar onde fica a Aldeia de Vinte? Me diz, o que você tanto vê nos passarinhos? Meu filho... Ah pai, o que é passarinho? É como se fosse uma máquina de voar. Oi? Minha máquina de voar sai evoluindo! Olha, olha, não é papi... Aqui ó... Ahhhh... Opa! Ei, oi, oi! Hum, show! Eu aposto que eu pego passarinho mais rápido que você. Ah é? O primeiro que pegar o passarinho do sonho. Se eu ganhar, eu venho com todas as cenas. E se eu ganhar, você vai acontrar todos os meus passarinhos. Após o sonho. Vamos! Vai meu Daniel! Vamos! Vamos! Agora sim! Vamos! 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 Aqui! Onde? Aqui no alto da Árture! Acabei de inventar o... A paraquedas! Não, não! Isso aí não pode abrir! Uou! Uau! Já viraram borboletas! Não, não, não! Show borboletas! Show! Show! Sai borboletas! Sai! Sai de mim! Sai de mim borboletas! Mas por que você diz que as lagartas se transformam em borboletas? Ué, porque eu vi! É que todo dia tu tá escondido pra ir na floresta! Como é que é? Então! É aqui que você se esconde! Olha lá! Eu posso explicar! Vai! Eu inventei o escudo anti-briga! Epa! Que maneira mais extravagante de me entregar, não é verdade? Obrigado, Totó! Sabe o que é, seu ladrão? É que eu sou um pobre mercador! Eu não possuo nada de valioso comigo! É isso aqui nós vamos ver! Carta de Florença para você! O seu escudo anti-briga foi vendido por 200 tucados! Tá falando com os bichos de lobo? Ai! Ninguém não entende! Só vocês não entendem! Vamos ver como é que tá essa asa que pega o bicho! Vamos ver como é que tá isso aí, rapaz! Eita! Olha! Já me dá bem na asa! Vamos ver! Vê se você consegue voar já! Vai! Vai! Porra! Porra! É isso! Chegou a nossa vez de dar uma força pro Leonardo! Vamos fazer algo! Ele conseguiu! O Leonardo é assim mesmo! Tem coisas que a gente ensina pra ele! Tem coisas que ele ensina pra gente! Adeus, meu filho! Adeus! Que tal conseguir seu primeiro trabalho com essa? Já que o Michelangelo não veio, vai ser você mesmo! Eu aceito! Eu aceito! Eu aceito, Leonardo! Desculpa, como é que você mora? Mona Lisa! Agora, sorrinha, Mona Lisa! Muito obrigada! Qualquer coisa! É isso! Feito! Seguindo! E aí Quando vocês continuam se reuniu em nosso canal!